A maior geleira do mundo está derretendo, e isso é extremamente preocupante. As geleiras formam as maiores reservas de água doce do planeta, armazenando 75% da água doce de toda a Terra. Hoje elas cobrem cerca de 10% da Terra. Durante a última era glacial, as geleiras cobriam cerca de 32% de toda a área do planeta. Existem dois tipos de glaciares. Os primeiros são os glaciares alpinos, que formam-se nas encostas das montanhas e descem lentamente. O segundo são os glaciares continentais. Esses são os mantos de gelo continentais que cobrem grandes áreas localizadas na Antártida. As duas maiores camadas de gelo na Terra hoje são a Groenlândia e da Antártida. Elas compõem mais de 99% do gelo glacial de todo o mundo. Porém, uma questão vem preocupando os especialistas. E maior iceberg do mundo atualmente está prestes a desaparecer por completo. Mas quais seriam as consequências após seu derretimento? Hoje, eu irei te mostrar o que irá acontecer após o maior iceberg do mundo derreter. Para onde toda essa água irá? E também, o que aconteceria se toda essa enorme massa de gelo existente na Terra também derreteça? A proporção de água, claro, seria muito maior. Eu sou o Thiago Monsato e você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal. Não se esqueça de ajudar o canal com mil reais. Brincadeira! A única coisa que a gente pede aqui é o seu like e sua inscrição. Isso já é o bastante aqui pra gente. Então, não se esqueça, hein? Antes de eu te mostrar o quão sério seria se todo o gelo da Terra derretesse e quanto tempo demoraria para isso acontecer, deixa eu te mostrar o que irá acontecer nas próximas semanas quando o maior iceberg do mundo derreter. Depois de flutuar ao redor da Antártica por um ano e meio, o iceberg A76A se encaminha para a passagem de Drake, famosa por levar os blocos de gelo ao seu fim. Ali, vários blocos de gelo definitivamente desapareceram, ou seja, derreteram até não sobrar mais nada. O A76A já era uma parte de outro iceberg maior. Ele é remanescente do A76. Na época em que se desprendeu do gelo, era o maior iceberg do planeta. Na época, ele se desprendeu em três pedaços. E se formou quando o iceberg que detinha o título de maior do mundo se rompeu em 2021. Com 135 quilômetros de extensão e 26 de largura, o bloco fazia parte da plataforma de gelo Rory, o oeste da Antártida. Mas em outubro deste ano, uma rara falha nas nuvens deixou revelar-se ao satélite um enorme pedaço geométrico de gelo, flutuando sobre a passagem de Drake. Trata-se justamente do iceberg de Antártico A76A, o maior pedaço que resta daquele que foi o maior iceberg flutuante dos oceanos do mundo. A imagem de satélite logo acima foi emitida no dia 31 de outubro. De acordo com o que foi revelado pelo observatório, as imagens de satélite permitem a visualização do A76A, utilizando o espectro radiômetro de imagem de resolução moderada. A76A é o que está agora à deriva a quase 2 mil quilômetros nas águas da passagem de Drake. A passagem é uma massa de água turbulenta, o que inclui também a Ilha Elefante, visível na mesma imagem de satélite. Após a A76A derreter, o nível da água irá automaticamente subir. Mas nada preocupante. Isso se somente ela derreter. Mas se todo o gelo da terra derretesse? Bem, aí a história seria completamente diferente. A primeira coisa que iria acontecer é a mistura da água salgada juntamente com a doce. Isso sem contar com os danos causados na nossa flora e falta. Além disso, poderia também ocorrer alterações no nosso dia a dia. Mas, sem sombra de dúvidas, a maior preocupação vem do mar. Você já deve estar até imaginando aí para onde irá tanta água assim após o seu derretimento. Toda essa quantidade de gelo derretida irá diretamente para o mar. Se todo o manto de gelo de apenas a Antártida derretesse, poderia elevar o nível do mar em cerca de 57 metros. Mais do que 9 vezes a mais da quantidade que poderia ser liberada pela Groenlandia. Agora, você imagina comigo se todo o gelo da terra do planeta todo derretesse? Seria danos irreversíveis para nós seres humanos. Com o derretimento das geleiras, também provocaria a extinção de inúmeras espécies. Pois é o habitat natural de vários animais terrestres e aquáticos. Significa também menos água para o consumo da população. E menos capacidade para gerar energia elétrica. Além de afetar o clima do nosso planeta para sempre. Se isso realmente acontecer, estaremos vivendo um verdadeiro apocalipse. Mas, fica tranquilo que tudo isso pode levar um certo tempinho para acontecer. Aproximadamente 20 milhões de metros públicos de gelo na terra. E ninguém sabe ao certo quanto tempo levaria para toda essa camada de gelo derreter. Mas, cientistas calculam que tudo isso poderia acontecer daqui a 5 mil anos. Tudo vai ser para quem estiver aqui. Passar por todo esse procedimento não vai ser algo tão fácil de se lidar. Mas, coloca aqui nos comentários o que você acha. Será que vai demorar tanto tempo assim para todo o gelo do planeta derreter? Coloca aqui a sua opinião. Eu mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e te aguardo no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!